Olá crocheteiros e crocheteiras, na aula de hoje nós iremos fazer o cabelo do Vedita em Amigurumi. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum conteúdo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais para o nosso canal crescer cada dia mais. Já fiz aqui um anel mágico com seis pontos baixos. Agora vamos fazer, vou fazer seis aumentos e ficar na segunda carreira com 12 pontos baixos. Vamos iniciar agora a terceira carreira. Que será de um ponto baixo Seguido de um aumento E será essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. No final da carreira teremos 18 pontos baixos. Na quarta carreira vamos fazer um... Dois pontos baixos e um aumento. Gente, a linha é escura, mas eu vou colocar a legenda no vídeo. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final da carreira teremos 24 pontos baixos. Na quinta carreira a sequência será de três pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo. Colocar em um marcador. Dois. Três pontos baixos e um aumento. E será essa sequência por toda a carreira. Três pontos baixos e um aumento por seis vezes. No final da carreira teremos 30 pontos baixos. Na sexta carreira a sequência será de quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos e um aumento. E assim por toda a volta. Quatro pontos baixos e um aumento. No final da carreira teremos 36 pontos baixos. Na sétima carreira a sequência será de cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos e um aumento. No final da carreira teremos 42 pontos baixos. Na oitava carreira que será a nossa última carreira de aumentos. Vamos fazer seis pontos baixos. Já fiz o meu primeiro ponto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E um aumento. E assim por toda a volta. Seis pontos baixos e um aumento. No final da carreira teremos 48 pontos baixos. Concluímos a oitava carreira com 48 pontos baixos. Agora vamos fazer a carreira nove, dez e onze. Três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com 48 pontos baixos. Após fazer três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora vamos fazer esse detalhe aqui do cabelo, que é essa pontinha aqui. Vamos iniciar fazendo oito pontos baixos. Um em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos virar e vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Oito pontos baixos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos virar e vamos fazer uma redução. Laça aqui no primeiro ponto. Insera a agulha, perdão. Insera a agulha aqui no primeiro ponto. Laça e puxa. Insera a agulha no próximo ponto. Laça e puxa. Fique com três alças na agulha. Duas da redução e uma que já estava. Laça e puxa tudo. Agora vamos fazer quatro pontos baixos. Um em cada ponto de base. Um, dois, três e quatro. Restaram dois pontos. Vamos fazer outra redução aqui no final. Laça e puxa. Insera a agulha no último ponto. Laça e puxa. Fique com três alças na agulha. Laça e puxa tudo. Ficamos agora com seis pontos baixos. Vamos retornar, virar, perdão. Virar o trabalho e fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Que são seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos virar novamente. Vamos fazer uma redução. Um ponto baixo. E uma redução. Ficamos com três pontos baixos. Vamos virar o trabalho e vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Um. Dois. E três. Agora, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Fazendo o acabamento do cabelo. Simples assim. Vou fazer uma correntinha e vou fazer ponto baixo sobre cada ponto. Nessa parte da ponta, é só fazer até descendo aqui nessa direção. E vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Já fiz essa parte aqui. Vou fazer toda essa parte aqui e volto quando estiver aqui no outro lado da ponta. Já dei a volta aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Em toda a minha base. Agora, vou terminar aqui fazendo ponto baixo do outro lado da ponta. Só fazer ponto baixo aleatoriamente. Não precisa nem contar quantos pontos. Cheguei aqui na ponta. Fiz um ponto baixíssimo. Está pronta a ponta. Agora, é só cortar o fio. E costurar na cabeça. Pessoal, vamos agora fazer as mechas, as pontinhas do cabelo. Para o cabelo do verdinho, nós vamos precisar de duas grandes, duas pontas grandes, quatro médias e quatro pequenas. Vamos iniciar com a mecha grande. Vou fazer o anel mágico com seis pontos baixos dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fechar o anel. Na segunda carreira, vamos repetir a mesma quantidade de pontos. Fica bem apertadinho, mas só com o jeitinho que dá para fazer. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo na segunda carreira com seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, vamos pegar e dobrar. Porque está do avesso. Para ficar mais fácil de trabalhar. Vamos iniciar agora a terceira carreira. Que será... Um ponto baixo e um aumento por três vezes. Primeiro ponto baixo. Primeiro aumento. Segundo ponto baixo. Segundo aumento. E ficamos na terceira carreira com nove pontos baixos. Na quarta carreira, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo com nove pontos baixos. Vamos fazer agora a quinta carreira, que será de dois pontos baixos. Vou fazer meu primeiro ponto. Vou marcar para não me perder. Dois pontos baixos e um aumento por três vezes. Já fiz aqui, dois pontos baixos e um aumento uma vez. Vamos fazer mais duas vezes. E vamos ficar com doze pontos baixos. Dois pontos baixos e um aumento por três vezes. Agora, vamos fazer duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo sobre ponto baixo com doze pontos baixos. A carreira seis e sete. Ponto baixo sobre ponto baixo com doze pontos baixos. Dois pontos baixos. Na carreira número oito, vamos fazer três pontos baixos. Um, dois, três e um aumento. Três pontos baixos e um aumento por três vezes. No final da carreira número oito, teremos quinze pontos baixos. Vamos fazer agora duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com quinze pontos baixos. A carreira nove e dez. Ponto baixo sobre ponto baixo. Na carreira número onze, vamos fazer três aumentos seguidos. Vou fazer o primeiro aumento aqui. Vou marcar para não me perder. Fiz o primeiro aumento. Segundo aumento. E terceiro aumento. Agora, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo até o fim da carreira, que são doze pontos baixos. Concluímos a carreira onze com dezoito pontos baixos. Agora, vamos fazer duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com dezoito pontos baixos. A carreira doze e treze. Ponto baixo sobre ponto baixo. Está pronta a mecha grande. Vamos fazer agora a mecha média. Eu já comecei aqui para não ficar muito repetitivo o vídeo. Eu fiz, é igual, o começo é igual a mecha grande. Fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Na segunda carreira, fiz ponto baixo sobre ponto baixo. Seis pontos baixos. E aqui na terceira carreira, fiz um ponto baixo, um aumento vezes um ponto baixo e um aumento três vezes, ficando com nove pontos baixos. Agora, na quarta carreira, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo com nove pontos baixos. Na quinta carreira, vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois e um aumento. Por três vezes, dois pontos baixos e um aumento três vezes. No final da quinta carreira, teremos doze pontos baixos. A carreira seis e sete, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo com doze pontos baixos por duas carreiras seguidas. Na oitava carreira, vamos fazer três aumentos seguidos. Primeiro aumento. Segundo aumento. E terceiro aumento. Vamos finalizar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, que são nove pontos baixos. Concluímos a oitava carreira com quinze pontos baixos. Agora, vamos fazer duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com quinze pontos baixos. A carreira nove e dez. Ponto baixo sobre ponto baixo com quinze pontos baixos. Terminamos a mechinha. Agora, vou cortar o fio e vamos fazer a mecha pequena. Já iniciei aqui a mecha pequena. Fiz o anel mágico com seis pontos baixos. Na segunda carreira, fiz ponto baixo sobre ponto baixo com seis pontos baixos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo. Seguido de um aumento por três vezes. Um ponto baixo e um aumento. E vamos concluir a terceira carreira com nove pontos baixos. Na quarta carreira, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo com nove pontos baixos. Na quinta carreira, vamos fazer três aumentos seguidos. Primeiro aumento. Segundo aumento. E terceiro aumento. Agora, vamos finalizar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Que são seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E concluímos a quinta carreira. Com doze pontos baixos. Agora, vamos fazer três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Com doze pontos baixos. A carreira seis, sete, oito. Ponto baixo sobre ponto baixo. Com doze pontos baixos. Está pronta a mechinha pequena. Pessoal, eu decidi finalizar a aula por aqui. Porque o cabelo do Vegeta é muito, muito parecido com o cabelo do Goku. A única diferença é que tem mais pontas. Então, vou explicar aqui para vocês aonde eu coloquei as pontas, quantas foram. E vou deixar aqui na descrição o vídeo da costura do cabelo do Goku. É só usar a criatividade de vocês. Porque é praticamente a mesma coisa. Aqui no centro, eu coloquei duas pontas grandes. Uma atrás da outra. Então, no caso, eu coloquei uma ponta aqui. E vim com a outra por trás. E coloquei a outra ponta. Duas pontas grandes. Depois, vem as quatro médias. Que foram duas de cada lado. Depois das grandes, eu coloquei. Atrás da grande, uma média. E logo atrás da média, outra média. Duas grandes, duas médias do lado de cá. E duas médias do lado de cá. Uma atrás da outra, para poder dar espaço. Não é reta. É uma atrás da outra, assim, ó. Tipo em camada. E as pequenas, eu coloquei. Uma do lado da média. Aqui na parte da pele mesmo. Uma de cada lado. Duas médias. A pequena. E as duas últimas pequenas, eu coloquei aqui na frente, ó. Perto da ponta aqui, ó. Nessa direção aqui da ponta. Coloquei uma pequena aqui. Só para dar volume no cabelo. Então, isso aqui é uma ideia para vocês terem. Para montar o cabelo dele. É só usar a criatividade. Eu vou deixar o vídeo do Goku aqui embaixo. Que eu expliquei direitinho como costura e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima aula.